A ação de um homem no crime de tráfico de drogas chegou ao fim, com a polícia militar o prendendo. Por meio de denúncias, com o suspeito havia entorpecentes e arma de fogo. Segundo os militares, o investigado tem diversas passagens. O tenente Rafael Lemos gravou um vídeo. Durante a operação no bairro São Paulo, a equipe Tático Móvel recebeu a informação que o indivíduo que saiu no Beco São Jorge realizando a comercialização de entorpecentes estaria planejando um ataque à gangue rival no bairro Santa Terezinha. Os militares foram colocados em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Foi visto e constatado a comercialização de entorpecentes. Os militares incursionaram pelo Beco para realizar a abordagem de suspeito. O suspeito tentou invadir, contudo ele foi abordado. Durante busca pessoal, foram localizadas 12 pedras de substância análoga crack. O indivíduo remessou, antes da abordagem, um revólver e uma sacola. A equipe que estava fazendo o cerco do imóvel conseguiu capturar esse revólver e pegar o revólver. Ele estava carregado com seis munições calibre .38 e mais uma sacola contendo no seu interior três tabletes de substância análoga à maconha. Lá no interior do imóvel também foi localizado uma lança de precisão, dois aparelhos celulares, um cordão aparentemente de ouro. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e conduzido juntamente com o material apreendido para a delegacia de plantão. Esse indivíduo já é conhecido, ele tem diversas passagens por tráfico de drogas, por homicídio e é um indivíduo que foi fundamental à retirada dele da sociedade. E aí E aí E aí